Bom, eu escutei quase todo o discurso do ex-presidente Lula E só tenho a corroborar, confirmar aquilo que já sabia Trata-se de um verdadeiro psicopata E digo isso não é pra atingir não, é um diagnóstico Que eu sei que tem o respaldo de psiquiatras sérios, de psicólogos É um psicopata, é um dos maiores canalhas que esse país já viu Mente de forma despudurada De forma escancarada Força choro, quando quer Resgata a sua infância sofrida, sem comida Como se isso fosse algum tipo de justificativa para os crimes que está sendo acusado Na verdade, Lula apenas usou e abusou daquilo que a esquerda vive fazendo Minimi, vitimismo Como se a pobreza na sua infância fosse algum tipo de salvo conduto para os crimes cometidos Apela também para o escárnio em relação à justiça Fazendo piadinha, fingindo que recebeu presentes como relógio de ouro Mas não vai usar isso que tem medo de ser assaltado E que usa um citizen de 800 reais Quer dizer, o tempo inteiro tentando fazer um clima de brincadeira Como se tudo não passasse de uma grande brincadeira Enquanto é uma das coisas mais sérias da história da nossa república Um ex-presidente que foi eleito e reeleito Que elegeu seu poste e a reelegeu Sendo acusado de chefe De maestro da orquestra criminosa De chefe da maior máfia Que aparelhou, que tomou de assalto o Estado brasileiro E como disse o promotor, Dallagnol Não dá para dizer que não sabia de nada Porque foi depois do mensalão Então, o que nós vimos ali Nesse discurso político, ridículo, patético de Lula Em que menciona Hugo Chaves, Fidel Castro Fala que os petistas têm que voltar a usar a camisa vermelha E erguer a cabeça Porque o PT fez mais do que qualquer um pelos pobres Primeiro como se conquistas sociais se tivessem de fato existido Novamente justificassem ou fossem um salvo conduto para crimes Segundo, ignorando que o PT destruiu 12 milhões de empregos nesse país Entregou um país em frangales Uma economia na maior depressão da história Com inflação elevada E a economia caindo 4% ao ano Esse é o legado do PT Das suas conquistas sociais Tudo, tudo na fala de Lula é falso Como uma nota de 3 reais É mentiroso Seu passado não é um passado de orgulho Que alguém deveria virar Ó, uma trajetória de que um metalúrgico chegou à presidência Não Seu passado é de sindicalismo mafioso É de enganação É de X9 na época do regime militar Como diz Romeu Tuma, Júnior É um passado de crimes Já na época da origem do PT Esse é o passado de Lula Ninguém tem que ter orgulho de sua trajetória No governo idem Tudo que fez foi populismo Foi compra de votos Foi voto de cabresto Como faziam antigamente os coronéis nordestinos E o legado está aí A destruição da economia e 12 milhões de desempregados Isso, repito, não serviria de justificativa para os crimes que ele está sendo acusado Os quais ele não conseguiu rebater Não conseguiu refutar Apenas fez esse apelo sensacionalista Uma vez mais demagógico E apelando para vitimismo Apelando para o coitadismo É a cara da esquerda canalha do Brasil E Lula é, sem dúvida nenhuma, seu maior ícone É um pulha É um verme Isso precisa ser dito É um psicopata Mente como todos os piores bandidos que estão no presídio de segurança máxima mentem Alegando que são inocentes e estão presos de forma injusta Isso é Luiz Inácio Lula da Silva Com uma claquezinha patética também Gritando Lula guerreiro do povo brasileiro São cúmplices do crime Do escárnio com a justiça Isso é o que se resumiu É o que se reduziu O petismo hoje em dia Uma patota de bandidos salafrários Defensores do maior bandido de todos E impressiona a imprensa dar Esse espaço todo A sua defesa Que não foi defesa Foi apelo político demagógico Será que daria o mesmo tipo de espaço Para Fernandinho Beramar Se defender das acusações Que ele sofre da justiça É uma piada Lula ser ainda enaltecido Por algo em torno de 20% da população brasileira Mostra como nós temos pelo menos 20% De cafajestes De canalhas De igualmente pulhas Pulhas que se poder tivessem Fariam igualzinho ao que fez Lula Rindo da justiça Ridicularizando o sistema todo A democracia toda E fazendo isso enquanto diz Lutar pelos pobres e pelo povo brasileiro É uma piada de mau gosto Mas Todo esse riso forçado De que está muito calmo E dorme tranquilo Trai O medo O pânico No fundo De que Lula está prestes A ir preso Finalmente O Brasil precisa O Brasil decente Merece Esse dia Esse acontecimento Lula Você merece ir preso E pagar por todos os crimes Que você cometeu E o pior de todos Acredite É você ser cínico E dissimulado A ponto de servir de referência Para um bando de gente Sem valores sólidos Que abraça De certa forma Essa mesma ética Que é no fundo A antiética Que você representa Esse marxismo Que acha que As nobres causas Entre aspas Justificam Quaisquer meios Mesmo os mais nefastos Você roubou Você liderou Uma quadrilha E você vai pagar Por isso E você vai pagar